E eles não estão respeitando o nosso voto. Eu quero mandar um recado muito diretamente para o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, João Colombo. Vocês estão embarreirando tudo o que o presidente escolhido pelo povo está querendo fazer pelo povo. E a vontade do povo. Você está embarreirando para ser no vocabulário bem chulo. Você está barrando. Você está usando a palavra democracia para exercer um poder ditatorial que não te pertence. Essa cadeira não te pertence. Esse congresso não te pertence. O congresso pertence à nação brasileira. Você está tirando, mais uma vez, o melhor da gente. E o nosso melhor é o teu inferno. Nós vamos para a Brasília, nós vamos dar uma hipótese porque nós não temos o presidente Bolsonaro. Você não é o nosso movimento de adoração. Você é o presidente escolhido por nós. Você se colocou na peça pelo povo. Então, nós somos caveiras, paraquitistas. Somos buzileiros navais, aeronáutica, marinha e exército aeronáutico. Nós estamos do teu lado para lutar. Não tenha medo, porque eles acenderam a chama da guerra patriótica. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós não temos partido. O nosso partido é o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil. Nós estamos do teu lado para defender o Brasil.